E aí pessoal do YouTube, mais um vídeo sobre moedas estrangeiras, a série está chegando ao fim, tem mais um vídeo, que aí vai encerrar essa série sobre moedas estrangeiras e vou dar início a série de moedas das Olimpíadas, mas antes eu vou fazer acho que mais uns 3 vídeos sobre uns 2 álbuns de moedas que eu comprei, é um álbum bem bonito, para vocês darem uma olhada, também vou estar mostrando o livro que eu comprei sobre, na verdade é um catálogo de moedas, que nele tem o valor de cada uma atualizado no ano de 2019, então antes de começar a série sobre as moedas brasileiras, eu vou fazer os vídeos, 2 vídeos, um vídeo de cada álbum e um vídeo sobre o catálogo de moedas, ok? Bom, essa moeda aqui pessoal, deixa eu só aqui ajustar o foco dela, do vídeo, para vocês conseguirem ver bem, ela é uma moeda de 20 cêntimos de euro do ano de 2011, ela é uma moeda da França, eu fiz um vídeo, peraí que eu esbarrei aqui no tripé pessoal, eu fiz um vídeo sobre outra moeda de 20 cêntimos, só que era da Espanha, tá? Vocês podem achar parecida, mas essa é 20 cêntimos de euro da França, tá? A denominação é 20 cêntimos de euro, o período é União Europeia, euro 1999 a 2019, vou mostrar aqui para vocês o outro lado, que por sinal é muito bonito, deixa eu só aqui ajustar o foco, para vocês conseguirem ver bem, ok? Período, acho que eu já falei sobre o período, né? Então ela é uma moeda de circulação normal, normal, a composição dela é de latão, o bordo, vocês podem ver, ó, bordo liso, com um entalhe, tá? Bordo liso com um entalhe, vocês podem ver assim, ó, que é diferente das outras, vou mostrar aqui para vocês novamente, e o peso dela, pessoal, é 5.74 gramas, é uma moeda um pouco pesada, desde já, eu agradeço a todos vocês, um abraço e até o próximo vídeo!